Fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal galera é isso mesmo tô saindo da cidade Hulk mas você vai embora não não pera aí vamos conversar direitinho aqui estou indo na cidade vizinha galera caça os incríveis Rotwills porque na minha cidade eu quase não estou encontrando nada né vocês viram aí que na última caça eu encontrei apenas três mainlinezinha e tá muito difícil né de se encontrar aqui cada dia pior que esse negócio de pandemia mas galera vou ir na cidade vizinho e vou ver de repente eu encontro alguma coisa diferente ou de repente eu não encontro nada mas o que eu encontrar eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje mas antes de chegar lá barcar nessa louca aventura eu quero pedir para você você mesmo que está me vendo pela primeira vez ou você que passou aqui por um acaso outro dia aí e esqueceu de se inscrever no canal a sua oportunidade é hoje se inscreva ative o sininho vídeo de notificações que você já vai fazer parte da louca família que não para de crescer e quer ficar mais informado ainda me segue no Instagram que está na descrição do vídeo beleza galera então sem mais delongas já tô aqui no meio do caminho parece que vai chover sei lá já tá uma loucura só mas vamos lá nas lojas das cidades vizinhas né como os cara vem aqui invade tal leva nossos poucos rotewills que temos aqui na cidade onde moro então é a hora de eu invadir a cidade deles lá pelo menos uma vez né beleza galera então vamos que vamos para essa louca aventura tempinho meio nublado aí galera tomara que não chova né apesar que estamos de carro né o problema que se chover é o trânsito né porque eu acho que eu vou demorar umas três horas para voltar para minha casa isso porque a cidade é bem próximo mesmo não dá dez quilômetros de diferença não dá o negócio é bem partiu mesmo inclusive já tô na metade do caminho beleza mas assim que eu chegar lá no shopping onde eu vou lá vasculhar as lojas eu volto aí com vocês bom galera acho que é aqui o shopping é aqui mesmo agora se tem miniatura só deus sabe né vamos ver lá dentro lá vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa legal aí tomara que sim né já os pedestres passarem bom eu não gosto muito de em shoppings que eu nunca fui porque eu fico meio perdido que esse negócio de estacionamento é só uma tristeza e quando eu acho estacionamento né moça se você deixar passar mas quando eu acho estacionamento às vezes eu não sei onde eu deixei o carro aí o negócio fica doido tomara que hoje não seja um desses dias né né segurança já falou para mim vem para esse lado de cá ou tá fechado até um cone o que vamos bom já retirei o cartão que é legal o shopping de mar não tem isso aquelas luzinhas ali no teto onde tem verde onde está verde né é porque tem vaga bem legal aí é uma verdinha aqui mas não vou por aqui não quero por próximo das lojas mas eu não sei onde as lojas e eu tô perdido aqui galera mas vamos lá vamos lá nós vamos achar aqui é bom achar uma vaga aqui né não deixar o alazão da rádio aqui que eu acho que que é ali que eu acesso as lojas né pelo menos tem uma placa ali né vamos lá vamos ver aqui o que são as lojas né e o que que a gente acha que nesse shopping nunca vi que eu vi logo no qual setor eu tô no b é isso aí vamos lá bom galera já entramos aqui no shopping aqui né tô vendo algumas lojas mas nada de miniatura por enquanto nada de loja de miniatura vamos ver aqui vamos lá vamos ver se a tem alguma coisa nessa re-rap aqui deixa eu ver aqui na vitrine aqui logo antes de entrar e é até uma miniatura aqui ó sei lá que a escala um vinte é mas eu não quero isso não quero rádio isso vamos ver se tem alguma coisa aqui vou entrar aqui é bom já achei a gôndola dos rádios aqui e é parece ser lote antigo eu não gostei muito não porque eu tô vendo aqui nossa meu deus como eu amo essa miniatura é tem umas coisinha nova aqui ó o capacetinho me ajuda aí é que eu vim de longe né da cidade vizinha tomara que eu encontre alguma coisa aqui velho poxa já tem uns dias já que eu tô achando nada achei essa aquelas três meses do último vídeo que eu postei aí mas tá bem difícil cara você é doido ajuda nós aí Matel quando os tem um negócio assim bom será que ficou bem louca vem muito bem detalhada mesmo subaram ficou da hora da hora show de bola mesmo com igual da linha premium só muda as rodinhas mesmo que a linha premium pneu de borracha mas só tô vendo coisa antiga aqui velho poxa vem aqui né a ver esse esse baldão aqui a gente tem uma coisa de conta alguma coisa aqui maria que isso é diferente hein bonita eita meu deus é bem rasinha aqui ó pensei que tava cheio mas tem umas coisas novas aqui já 2021 igual esse daqui ó subaro tá em rap de mauá tem uma área esse aqui também tem uma gôndola lá que é só os temáticos caramba tá osso aqui hein mas é essa é a nossa primeira loja vou ver se tem mais loja aqui que vem de ratwills tá linda esse chave cobra primeiro eu vim na rinrap né depois eu vou em outras ver se eu consigo achar alguma coisa em outra se eu não achar nada aqui é uma jaguar uma coisa top demais ó deram uma mordida no blister aqui comer um pedaço merece mesmo ser comida essa essa miniatura tão linda que ela é é difícil os osso do osso aqui ó esse aqui já é modelo novo também já é um lote e não sei se é dois mil e vinte e um mês eu não lembro bem mas acho que é que ela tia dois mil e vinte e um se eu não tô enganado né o antigo acho que foi isso ó aqui ó e só que aqui é diferente né uma m3 ea outra z4 acho que dois mil e vinte e quatro vermelha se eu não tô enganado mas galera focando aqui não tem nada de novidade e nada 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 rua aqui ó quem tá procurando que não achou ainda veloz e furioso é que não sei se tem máfia se tem se não tem eu sei que eu não achei nada zero achei um essas belezinha aqui ó top de linha é louco a galera aqui não é super tá é o mesmo modelo mas diferente super é uma cor metálica não é dessa cor aqui não um pouco mais escuro e vem com as siglas né th gravada se não me engano aqui no teto que eu mostrei no outro vídeo aí pensaram que era o super o que deixou super não não é super isso aqui aí ó robozinho a velar vermelha mais um veloz e furioso chover que se tem outra área que tem os temáticos mais bem difícil aqui ó vários mas aqui são modelos repetidos né aqui embaixo já bem escala maior que até o do gás bom que é bem legal aqui embaixo mais um serdão negocinho cara em bicho tá doido eu vou comprar vários relativos com esse preço a carretinha o filme casa aí bonitinha mais linda ainda é o preço bom tem máticos que não tem tem pista aqui do outro lado olha que da hora esse que vem na pista mas tem gente que curte nem mais tudo não gosta aqui ó também é legal em agora os ratos mas deve arranhar tudo aqui ó deixa eu abrir ela aqui para nós ver como que é vinha e aí o jeito que é dentro só enfim o ratos aí dentro ele fica batendo em tudo aí sai toda arranhada é mas tá bom peguezinho aqui ó o perdido em vários modelos que eu tô brincando galera não deve arranhar não né não é possível que a rotina fazer um negócio para arranhar suas miniaturas é mas galera não achamos nada aqui vamos partir para outra loja né vamos ver se a gente encontra outra loja tem os peques vim aqui ó vamos ver se a gente encontra outra outra loja né com algumas novidades que aqui tá os tem nada zero tchau Hulk bom tá vendo ali uma pernambucana né vamos ver se nessa tem algumas pernambucanas tem e vou ver se nessa que a gente encontra ratos apesar que aqui é horrível para achar porque eles deixa bem na fila do caixa mas vamos lá bom galera aqui até tem né meia dúzia de miniatura mas tem mas eu já dei uma olhada aqui nada de interessante também aqui é bom que dizem que eu não gosto desse pressão aqui ó e aí as meninas vinhas aqui também nada zero é bem pouco e o pouco que tem não me interessa arrumar aqui mas coloca só isso aqui é legal em ford gt-40 mas já só peguei ele é robozinho muito pouco e futuristas é galera aqui não adianta perder tempo que não vai ter nada vamos ver se a gente acha outra loja então que tem vamos para nossa terceira loja aí subi mais um andar aqui galera saída pernambucanas agora vamos subir mais um andar aqui para ver se a gente encontra mais alguma loja que tem a vista que da hora então dá uma conferida aqui no setor de cima para ver se a gente encontra alguma coisa mas tá difícil sair da minha cidade para vir na cidade de vizinha para não achar nada é horrível mas é assim mesmo então as lojas americanas será que é e não vê né se for é assim lojas americanas lojas americanas é para ter rádio né vamos entrar aqui na nossa terceira e última loja e para ver se a gente encontra alguma coisa vamos lá procurar os ratiwills aqui vamos achar a gôndola aqui é só antigueira mas ainda tem o konegsegg né tem umas mini legal ainda o alpine versãozinha mais antiga tem super aqui ó nunca pagane vai dar uma vasculhada aqui ó dá para mostrar algumas coisas para você de repente eu encontrei mas vocês não né eu sei que eu peguei também essa por chizinha tinha de monte lá na minha cidade tem esse jaguar aqui também tem tem as duas cores aqui né quem tiver procurando eu vou deixar até junto e temos um camaro customizado aqui ó e aí ó para quem curte esse camaro tá da horinha esse mas não quero a outro Shelby Shelby também veio bonito né veio bem bonito mesmo mas fica aí que eu já peguei e aqui embaixo será que tem alguma coisa essa Silvia esse Aston Martin vulcão já peguei na cor branca mas esse verde tá bem bonito também mas não é uma mini assim para mim poder repetir ela não olha que linda McLaren P1 também peguei ela já é peguei no line comigo mesmo é barato e bonita olha o bonitinho chega é as miniaturas de sempre né nossa tá faltando uma não é possível que eu não vou ver uma daquelas top aqui né vocês já sabem qual que eu tô falando né nossa mesmo esse ronda tá bem legal e na hora esse ronda prelude também top mesmo mas deixa eu ver se eu acho a mito das miniaturas aí ó corventão o jipão gladiador se ainda encontra nas lojas olha não sei se que tá perdido se tá escondido assim que eu achei aí ó velozes aí é mais tá feio não tá até da horinha mas sai pra lá que não é meu foco vai ficar ali a uma vera que monstro eu tenho ele na cor branca né eu tenho ele na cor branca esse aqui também tá legal com os fães aí né vou forçar aqui né que nós achar o super aqui agora acha ainda tem uma belezinha aqui a gêmea ciclone e lá no encontro lá que eu fui o cara trocou as rodas da ciclone colocou pneuzinho de borracha ficou muito louco mas não é possível que aqui não vai ter a foto o mito das miniaturas a ver se vocês adivinham o que que eu tô chamando de mito né você já deve imaginar qual que é eu tô do outro lado aqui a gente encontra pela primeira vez que eu venho numa loja e não acho o senhor gopro achei não aquela praga aqui não graças a deus já tá bem tá abençoado então esse expositor aqui olha que coisa mais linda o mercedão tá bonito hein ó todo trabalhado na beleza a ver maria mas o negócio aqui tá tão feio que nem gopro nós não achou só um lote antigo que peninha é isso aí galera melhor vou encerrar por aqui porque tá osso tem nada ah tem outro expositor aqui ó mais banguelo que tudo ó só salva esse bonequinho aqui tal história quatro expositor totalmente banguelo tem nada zero zerado tem um chão aqui ai não sabia que eu não ia encerrar o vídeo nem ir embora antes de encontrar essa benção aqui olha meu deus que coisa mais linda ganhei a caça isso aqui Deus me livre vai pra lá é não tá abençoado não esse expositor não essa gondola olha o super aqui ai 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 tá bonito isso daorinha mais lindo seria se fosse o super mas é isso aí galera vou finalizar por aqui encontramos nada de interessante só gastei combustível pra vim aqui mas é desse jeito mesmo nem sempre a gente consegue fazer uma bela caça mas deu pra mostrar algumas coisinhas pra vocês como esse caminhãozinho feio que eu não gostei e é isso aí e liga galera pelo menos nós não mostramos o ratio mas nós mostramos a máquina olha o tamanho olha o tamanho desse pegador isso aqui é pra pegar uma pessoa olha o tamanho dos ursos maluco do céu o negócio aqui é bitelo velho ave maria olha isso mano esse pegador aqui pega um bebezinho cada ursão gigante aqui na câmera aí tá até um pouco menor mas o negócio é grande hein cê é doido não sei nem quanto que é cadê o preço disso aqui pra jogar 10 conto cada tentativa 20 segundos de tentativa tivesse um na cara do gol eu ia tentar mas cê é louco cê é da nova tamanho do negócio mas é isso galera vou descer opa pra descer pra cá tô querendo descer pela escada de subir vamo lá vamo descer ó a vista então galera nossa caça de hoje não foi produtiva né infelizmente eu estava com meus 20 reais pra me gastar todinho ali de miniaturas brincadeira galera mas aí nós colecionadores caçadores dos incríveis rotewills sabemos que às vezes dá ruim mesmo nas caças às vezes a gente vai consegue nos né as lojas consegue surpreender a gente né com novidades a gente acaba né quem tem mais sorte aí acaba achando até um super na gôndola né que não é o meu caso ainda nunca achei mas é isso aí o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado meu deixa aquele like pesadão que vocês sempre deixa ajuda muito eu estar trazendo esse vídeo de caça igual tipo eu saí da minha cidade pra ir pra uma cidade vizinha então tem um custo e eu não consegui encontrar nada de miniaturas acabei gastando menos né queria até gastar um dinheirinho hoje mas não foi possível né devido a não ter encontrado os nossos incríveis rotewills então é isso fiquem com Deus até o próximo vídeo deixa o like hein fui e aí